Olá, crianças! Nós vamos começar a nossa aula de português, tá? Nessa aula de português, nós vamos desenvolver atividades na gramática, no livro e no refuso, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a ortografia das palavras com AN e AN, tá? Vou propor aqui, ó, vamos ler as seguintes estradas, nós temos assim, eles viajaram ontem, eles viajaram amanhã e eles viajam hoje. O que nós vamos perceber? Em algumas palavras nós temos a terminação AM e em outras nós temos a terminação AM, tá? Quando nós temos verbos, tá? Onde o verbo ele está na terceira pessoa, tá? No plural, a terminação no passado vai ser AM. E a terminação no presente também vai ser AM. Já quando nós temos o verbo no futuro, tá? A terminação vai ser A-O-T-U, ok? AM, terminação AM vai estar indicando o presente ou o passado e a terminação A-O-T-U vai estar indicando o futuro, tá? Esse conteúdo, tá? Então, a ortografia com palavras com AM e AN, tá no livro didático, no livro didático, no caso, na gramática, na página de número 7, tá? Na página de número 7 tem assim, palavras com AM e AN. Leia o texto a seguir para saber como descrever AM e AN. Quem sempre foi, será? No passado e no futuro, preste muita atenção para os dois não misturar, pois só vai dar confusão, essa gente é língua aguda e só deita a falação. Se falaram no passado, no futuro, falarão, tá? Usa-se AM quando o verbo está no pretérito ou muitas vezes no presente. Usa-se o AM quando o verbo está no futuro. Presente, falam, AM no final. Pretérito, falaram, AM no final. Futuro, falarão, tá? AM, 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 A-O-T-U vai falar RAM, AM, 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 AM. Então, vamos agora para a atividade, para a gente exercitar aquilo que nós aprendemos aqui, tá? Nós temos aqui, ó, complete a tabela a seguir, escolhendo e conjugando os verbos corretamente. Página 100 da gramática de vocês, todo mundo quer a gramática na mão. Então, casar, olhar, carregar, gritar e trabalhar, precisam preencher as frases no tempo indicado entre parênteses, tá? Os garis sem parar ontem, o que os garis fizeram? Eles o que? Trabalharam. Se é passado, vai ser AM ou AOTIU? Vai ser AM, né? Então, vou pegar aqui, ó, paninho e vou apagar para que vocês possam visualizar como é que vai ficar a palavra, né? Então, os garis, página 100, ó, lembrando que nós estamos na página 100 da gramática. Questão de número 1. Então, na letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Os garis trabalharão. Passada, terminação, AM. Os noivos, o que que os noivos vão fazer? Eles o que? Eles vão casar, né? Então, os noivos o que? Casarão na próxima semana. Futuro, casarão. A, O, tio. Depois, as pessoas para o jogador. O que que as pessoas fazem? As pessoas gritam, né? É presente, não tem que ser. Gritam. As formigas, as folhas no jardim. O que que as formigas fazem? Carregar, né? No presente vai ficar o quê? Carregão. Terminação, AM. E, por último, faltou o verbo olhar. Todos os quadros dos artistas naquela noite. Passado. Se é passado, é o quê? Olhar, Rão. A, AM no final. Questão de número 2 vai fazendo assim, ó. Escreva os verbos na terceira pessoa do plural, no passado e no futuro. No presente, no passado e no futuro. Então, nós vamos conjugar o verbo, os verbos, no caso, no presente, no passado e no futuro. O verbo estudar. Estudão. Passado. Estudarão. E no futuro. Estudarão. Então, essa é a conjugação do verbo estudar. No presente, no passado e no futuro. Depois vem o verbo brincar. Então, ó. Brincam. Depois vem o verbo gritar. Gritam. Depois vem o verbo voar. Voam. E o verbo chegar. Fica o quê? Chega. Presente, terminação, AM. No passado. No passado. Vai ficar. Brincarão. Brincarão. Gritarão. Voaram. E chegaram. Aí. Então, essa vai ser a questão de número 2 da página 7. Então, na página 7, sobre esse conteúdo, só tem essas atividades. Então, nós vamos encerrar a primeira parte. Nós envolvemos a página 7 da gramática. Nós vamos continuar também, né? Falando mais um pouquinho sobre ortografia. Falamos da ortografia dos das palavras com AM e AN. No livro de vocês, a gente vai falar também um pouquinho mais de ortografia. Só que agora a gente vai falar da ortografia dos das palavras com S ou Z, né? Nós vamos lembrar que, às vezes, o quê? As palavras podem ser grafadas ou com uma letra ou com outra. No caso, nós vamos falar do uso da letra S no final das palavras e o uso da letra Z também no final das palavras. Tá? O que que acontece? A letra S e a letra Z, quando elas são utilizadas no final, né? Na maioria dos casos, ele tem o quê? O mesmo som, tem a mesma pronúncia, tá? Então, é importante que a gente treine, a gente exercite, pra que a gente possa conhecer como que é a grafia, tá? Pra que a gente não confunda o uso dessas duas letrinhas no final da palavra, tá? Por exemplo, se eu tenho a palavra raiz, a pronúncia é com S, a escrita é com Z. Quando eu falo a nossa, o pronome nós, né? É com S, né? Somzinho de S. Agora, quando eu falo a nós, a fruta, um frutinho, já a escrita é com Z, tá? Então, não dependendo da palavra, pode ser utilizada a letra S ou pode ser usada a letra Z, tá? Então, lá no livro didático de vocês, na página de número 141, nós vamos exercitar as atividades referentes ao uso do S e ao uso do Z no final das palavras. Vamos lá? Página 141. Então, abra na página 141 e vamos exercitar. Temos assim, ó. Deixa eu olhar a página. Agora, ó, vocês já fizeram a atividade da gramática comigo. Nós vamos agora, ó, já fizemos essa parte. Nós vamos para o livro, no livro didático de vocês, na página, tá? Na página de número 141, né? Uso do S ou Z no final, tá? No final das palavras, tá? Vamos ler, ó. É, leia as palavras. Capuz, nós, pires, ônibus. O S ou Z no final das palavras tem o mesmo som. Por isso, é importante conhecer a grafia das palavras. Leia outras palavras. Nós temos raiz, perdiz, arroz, feliz, giz, paz e vez. São todas as palavras grafadas com a letra Z. Nós, mas, lilás, mês, adeus, gás, cais. Já são escritas com a letra S. Na primeira atividade proposta para vocês, nós temos assim, ó. Complete com S ou Z, tá? Nós temos as seguintes palavras, né? Primeiro nós temos a palavra macieis. Macieis. Vai ser grafado com S ou com Z? Vai ser grafado com a letra Z. Cartaz, né? Pode ser cartaz. O cartaz que a gente prega na parede, né? Ou pode ser o quê? Cartaz. Então, pode ser com a letra S ou pode ser com a letra Z. Depende do que eu quero indicar. Cartaz é um documento escrito que a gente manda para alguém, né? Tem remetente, tem o deixe natal. E cartaz vai ser o quê? Aqui é um panfleto que a gente coloca na parede. Vai estar com a intenção de fazer um anúncio ou alguma coisa, né? País. Vai ser grafado com a letra S. Aqui país nós estamos relacionados ao quê? Nação. Trezentos. Trezentos. É o numeral. Então, tá indicando o plural. Traz plural, não, né? Tá indicando quantidade aqui no numeral, desculpa. Então, já vai ser grafado com a letra S. Tia, como que eu posso fazer eu saber o diferencial? Tem que saber o quê? A gente vai exercitando quanto mais a gente vai escrevendo as palavras, mais a gente vai memorizando a escrita. Depois. Depois vai ser grafado com a letra S. Feroz. Tá indicando o quê? É uma pessoa que tem... Que é rata, que é raivoso, né? Também, né? Um bicho raivoso. É feroz, né? O valente também, né? Aqui, ó. Pode ser letra Z. Simples. A palavra simples já vai ser grafada com a letra S. E a palavra insensatez. Já vai ser grafada com a letra C. Ok? Então, essa ficou a questão de número 1. Vamos para a segunda questão, que é a questão de número 2. Escreva os substantivos que correstam o modelo, os adjetivos. Veja o modelo. Reguinha. Se a palavra, tá? Quando a gente for pegar e escrever uma palavra, um substantivo, que ele vem do... De um adjetivo, o final, tá? Ele vai ser grafado com a letra Z, tá? Se vier com um adjetivo, vai ser grafado com a letra Z, tá? Igual a gente tem a palavra embriagado, né? Vem de embriaguez. Então, vai ser com a letra Z. Tímido vai ser o quê? Timidez. Grafado com a letra Z. Rápido vai ser rapidez com a letra Z. Altivo vai ser o quê? Altivez com a letra Z. Grávida vai ser o quê? Gravidez. Também gravado com a letra Z. Nós temos pequeno, vai vir o quê? Pequenez. Também gravado com a letra Z, tá? Se o substantivo, né? Ele dá uma característica relacionada, aí o término é com a letra Z. E para finalizar, nós temos a questão de número 3. Na questão de número 3, também está pedindo para que você preencha com S ou com Z. Se eu tenho aí um rapaz, rapaz eu vou gravar com a letra Z. Depois, vem na, ris, com a letra Z. Depois, chafariz, com a letra Z. Segundo objeto, quarto objeto que nós temos. O lápis. O lápis é grafado com a letra S. E por último, nós temos o número 3 com a letra S, tá? Tem regrinha? Não tem regrinha. Quanto mais o que você escreve, mais o que a gente vai memorizando, tá? Então, finalizando também mais uma questão, uma atividade. Proposso, primeiramente, para que nós fizessemos juntos a página de número 100 da gramática. Fizemos o livro página 141. E agora, para exercitar mais ainda aquilo que vocês acabaram de fazer comigo nessa aula, nós vamos fazer o quê? A página de número 152 e a página de número 153 do reforço de vocês, tá? No reforço, página 152, 153, nós vamos fazer mais uma atividade sobre o uso da ortografia, né? No caso, da letra S e a letra Z no final das palavras. Vamos lá? Então, a gente vai apagar aqui, ó, o que vocês fizeram comigo. E nós vamos fazer as atividades relacionadas ao uso do Z e do S, da letrinha S, no final das palavras. A gente vai pegar aqui um pincel, tá? Um pincel mais cheio para que eu possa escrever com vocês, tá? Vamos lá? Reforço. Reforço. Vamos começar no reforço, página 152, tá? Nós vamos aproveitar também, já vamos fazer a correção da conjugação do verbo por, tá? Essa atividade eu propus para que vocês fizessem, eu já vou fazer agora com vocês, ó. Na questão de número 1, na conjugação do verbo por, tá assim, eu indico o tempo e o modo do verbo por, em destaque. Pus. Quando eu falo pus, eu tô indicando o quê? Presente, passado ou futuro. Nós estamos indicando o quê? Nós estamos indicando o quê? Pre-térito. Ou seja, o passado. Esse passado, ele é o passado o quê? Per-feito. Se ele é o passado perfeito, ele vai ser o quê? Do-i-n-di-ca-tivo. Porque se ele é perfeito, só tem modo indicativo, tá? Dos demais modos, não tem pretérito perfeito. Quando eu tenho o verbo pus, né? Também dá a ideia de quê? De passado. Então, eu tenho o quê? O pretérito. Esse pretérito também é um pretérito perfeito. Se ele é perfeito, ele só pode ser pretérito imperfeito, ou perfeito do modo indicativo. Depois, quando eu falo põe, ele põe. Se é põe, eu tô indicando uma ação que tá acontecendo, né? Então, se essa ação, ela tá acontecendo, ela tá indicando o quê? O presente. Esse vai ser o presente do indicativo, tá? O põe também, dessa forma, ela pode indicar também imperativo, tá? Dependendo do quê? Porque eu dou expressão, ela não pode indicar imperativo. Puser. O puser, ele já dá a ideia de uma coisa que vai acontecer, né? Se ele, se ele puser, quando ele puser a bola no armário, sua mãe não irá brigar. Então, eu vou indicando um tempo futuro, só que é um futuro incerto. Então, é incerto, então é do quê? Subjuntivo, tá? Subjuntivo, então é futuro do subjuntivo. Porém, se eu falo porém, dá a ideia também de uma coisa que vai acontecer, não é futuro. Esse futuro, ele já é o quê? Futuro do presente. Se é futuro do presente, só pode ser do modo o quê? Indicativo, tá? O único que tem pretérito de três formas diferentes e futuro de duas formas diferentes vai ser o modo indicativo, tá? O modo subjuntivo, ele só tem presente, pretérito imperfeito e futuro. E o modo imperativo, ele só tem imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Não tem variação, ok? Fizemos a questão de número 11, vamos fazer também a questão de número 2 e a questão de número 3, sobre o quê? O verbo POU. Circule a frase correta em relação à conjugação do verbo POU. Ah, o verbo POU é considerado um verbo da terceira conjugação? Não, né? Terminação O pertence à segunda conjugação. O verbo POU se flexiona sem mudar o radical? Também não. Não, porque se ele não mudar o radical, ele é considerado um verbo regular. E o verbo POU, ele não está dentro do conjunto dos verbos regulares. O verbo POU é um verbo irregular? Certinho. Então, qual a frase que vocês vão circular? A letra C. O verbo POU não pode ser conjugado em um modo subjuntivo? Isso é verdade? Não, né? Ele é conjugado em todos os verbos. Questão de número 3. Assinar a alternativa em que o verbo POU está conjugado na forma correta. Na primeira, na segunda e na terceira frase. As galinhas poriam o óbvio, mais óbvio, se fossem tratadas adequadamente, certinho, conjugação, poriam, está no tempo, está no modo, está tudo corretamente, tá? Eu pus as pastas todas organizadas, ele pus as cartas todas organizadas no arquivo. Ele pus? Não, está errado, né? Ele pus. Quando vós puserem o assunto em dia, podem me avisar. Está correto? Não. Então, a questão de número 3 só pode ser a primeira alternativa. Fizemos a conjugação do verbo POU, agora nós vamos fazer o quê? A ortografia de palavras com S ou Z, né? No finalzinho das palavras. Está assim, leia as palavras do quadro e complete as frases adequadamente, né? Nós só vamos preencher as frases de forma que tenha o quê? Um sentido adequado, né? Nós temos a frase A, a frase B, a frase C, a frase D e a frase E. Ou, decretou a sentença que foi favorável ao ré. Nós temos a palavra cestas, rapaz, máscara, festa e juiz. Quem é que decreta a sentença? É o quê? O juiz. Juiz é grafado com a letra Z, no final. Aquele sobressaiu-se a todos. O que a gente vai colocar? Aquele rapaz, também grafado com a letra Z. Ganhei uma linda para usar no carnaval. O que a gente usa normalmente no carnaval? Vai ser o quê? Uma máscara, né? Grafado com a letra S, só que não no final, né? Levar para o piquenique, duas o quê? Sexta, se grafado com a letra S. Quando eu estou indicando o plural, eu coloco o S no final, tá? A de 15 anos de Juliana foi incrível, ok? A festa, né? O S, ele está entre o quê? Entre sílabas, né? Vamos agora fazer a questão de número o quê? A questão de número dois. A questão de número dois ainda nessa página, sobre a ortografia do S e do Z no final das palavras. Nós temos aí, a primeira palavra que nós temos é a palavra A-V-E-S-T-R-U-S. Então, é com a letra S. Então, a gente vai dar fal com A-S-I-S-O-S-U-S. A-S-I-S-O-S-U-S. A-V-E-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U E aí, na terceira palavra, nós podemos formar a palavra mosca ou nós podemos falar o quê? A palavra masca. O que é mascar? De mastigar, né? Quando a gente masca o chiclete. Nós temos aí na outra palavra sagaz, né? Então, a gente vai completar com as. Depois, nós temos a palavra rapidez, né? Na segunda coluna, vou apagar aqui, ó, para que nós possamos continuar. Apagar bem com essa parte do roteiro da nossa aula. Nós temos a palavra óculos, né? Nós temos a palavra ó-co... Não, para apagar e escrever de novo, ficou feio, né? Bem feio. Então, nós temos a palavra ó-co-los. Então, é essa no final. Nós temos a palavra luz, com z-us, né? Nós temos ali ó, pode ser a palavra perdiz, né? Que é uma ave. Eu posso escrever perdiz, que é um verbo. Ou eu posso escrever a palavra perdiz, tá vendo? Dependendo do final que eu coloque, tem um sentido diferenciado. Depois, nós temos a palavra história. E por último, nessa questão, pode ser pisca, de piscar, né? O ato de abrir e fechar, né? Com os olhos. Ou pode ser a palavra pesca, né? Então, essas são as opções. Vocês vão preencher com aquilo que vocês acharam melhor. Desde que a palavra exista, desde que a palavra tenha o quê? Um sentido. Vamos continuar? Nós vamos continuar agora fazendo a página de número 153. Na página de número 53, nós vamos fazer somente a questão de número 3, tá? Sobre ortografia de palavras com S e Z. Nós não vamos fazer a parte sobre a gramática. Eu vou apagar aqui, que nós já fizemos, para que eu possa utilizar o espaço. Preencha a cruzadinha com o nome das figuras. Então, eu tenho a figura A, a figura B, a figura C, D, E e F. Na letra A, o que nós temos aí? Nós temos um chafariz, né? A letra B, o que nós temos? Nós temos um quê? O que a gente coloca na cabeça? Nós temos um capuz, né? Na letra D, nós temos o quê? Nós temos uma escova. Na letra D, nós temos o quê? Um carro, né? Esse carro é chamado de quê? Fusca. Depois, na letra E, nós temos uma pasta, né? E na letra E, nós temos um o quê? Nós temos um, na verdade, né? Nós temos um carpaço, ok? Então, concluímos a resolução das atividades que nós propomos hoje. Página 100 da gramática, que nós fizemos juntos. Portografia do AN e AN, A-N e A-O-T, né? Fizemos também, no livro de idade de vocês, na página de 141, né? E fizemos também, no reforço de vocês, fizemos uma atividade relacionada ao discurso do verbo por, conjugação do verbo por, fizemos uma atividade sobre S ou Z no final das palavras. Então, agora, nós finalizamos essa aula até a nossa próxima aula de português. Não deixem de fazer o registro das atividades propostas. Beijo, amores! Beijo, amores!